De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Olha só, um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na zona sul de Manaus por transportar mais de 40 quilos de drogas, avaliadas em aproximadamente 400 mil reais. Vamos conferir. Os 45 quilos de drogas entre maconha e cocaína foram encontrados dentro do veículo que Leonardo de Almeida Pereira, de 23 anos, dirigia na tarde deste domingo na zona sul de Manaus. A gente recebeu uma denúncia que um veículo palio estaria sendo utilizado para transportar drogas lá no bairro da Cachoeirinha. E a gente deslocou uma equipe para o local e 30 minutos depois os colegas conseguiram interceptar esse veículo e numa busca rápida foi localizado aproximadamente 45 quilos de substância torpecente. Leonardo disse à polícia que foi contratado para transportar a droga e que receberia 2 mil reais pelo serviço, mas não informou para onde a droga seria levada e também não revelou a identidade do mandante. Leonardo informou que o carro apreendido é dele, mas a polícia identificou que está no nome de outra pessoa. Ele já tem passagem pela polícia por roubo e agora vai responder por tráfico de drogas. É, Leonardo, não deu certo, né? E agora uma história parecida também. Quando a gente quer se proteger, a gente vai pelos caminhos certos, né? Mas a polícia prendeu um homem em posse de duas armas de fogo na zona leste da capital. O suspeito falou aos militares que ele tinha ali os armamentos somente para se proteger dos inimigos. O homem que tenta esconder o rosto na delegacia é Zaqueu Souza de Mendonça, de 42 anos. Ele foi preso mais uma vez pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Foi através de denúncias anônimas que os policiais militares da Força Tática chegaram até o suspeito. Assim que chegaram na rua Tulipas, no Jorge Teixeira, o homem tentou correr para dentro de casa. E com ele, a polícia encontrou duas armas de fogo. Com o suspeito, os PMs apreenderam 12 revólveres calibre 38 e R$ 1.900 em espécie. A origem da arma, ele disse que é para proteção e dinheiro, ele disse que é provente do trabalho. Mas não chamou a atenção aí que o mesmo já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e trafo de drogas. Então a gente não sabe se o dinheiro tem a ver com relacionado a esse tipo de crime. O homem que já tem passagem na justiça por roubo foi autuado mais uma vez por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Infelizmente essas coisas têm ocorrido aqui na nossa cidade, né? Olha só, agora a gente vai com as notícias do interior do estado. A gente vai voltar a falar ao vivo com o repórter Vitor Gouveia, que vai trazer informações ao vivo de algum interior aqui do Amazonas. Vamos voltar aqui a falar com ele. Olá, Vitor, que informações que você traz aí para a gente? É isso mesmo, Juliano, estamos ao vivo mais uma vez para trazer as ocorrências policiais e desta vez duas ocorrências lá do interior do estado. Primeiro a gente traz lá de Eirunepé, pai e filho acabaram sendo presos em flagrante. Eles estavam com mais de um quilo de entorpecentes e também estavam com mais de 10 mil reais em espécie. Esses dois indivíduos foram presos na Operação Dó Rémi, que foi deflagrada lá no município. Segundo informações da polícia, o homem foi identificado como Pedro da Silva Gonçalves, de 43 anos, mais conhecido como Pedim. Ainda segundo os policiais, esse Pedim é um dos comandantes do tráfico de drogas lá do município. E ele usava os filhos para distribuir e comercializar essas drogas lá na região. A gente espera que um pai eduque seus filhos e leve o filho para o caminho do bem. Mas só que o Pedim estava levando os filhos para o mundo do crime. E a gente sabe que esse mundo do crime é o famoso mundo 2C. Ou vai para a cadeia ou vai para o cemitério. E o Pedim acabou levando seus filhos para a cadeia, onde eles vão responder por esses crimes. E olha só, outra notícia que vem do interior do estado também, vem lá do município de Lábrea. Um homicida acabou sendo preso. Os policiais que estavam fazendo uma patrulha de rotina lá no município, eles perceberam um cidadão que estava dentro de um táxi. E acabou tendo uma atitude suspeita. Quando a viatura passou do lado do táxi, o homem se abaixou dentro do veículo. Foi aí que os policiais fizeram a abordagem e acabaram prendendo e levando, encaminhando esse homem para a delegacia. Chegando lá, eles comprovaram que ele realmente era um homicida, já respondia por dois homicídios e uma tentativa de homicídio. E com ele foram encontrados uma arma, munições e também dinheiro. E agora, esse homem aí, que era um homicida altamente perigoso, ele acabou sendo preso e encaminhado lá para o Distrito Integrado de Polícia, onde vai passar pelos procedimentos capíveis. Juliano Márcia, essas são as ocorrências policiais do interior do estado e daqui a pouco volto com mais informações ao vivo, aqui no 6 Horas Notícias. Obrigado, Vitor Gouveia. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Que situação delicada e complicada, né? O pai que deveria dar exemplo aí ao filho acaba levando o filho para o mundo do crime, para o mundo das drogas. Os pais sempre deveriam ser exemplos, mas infelizmente hoje, né, está tudo muito revirado. Não é mais assim que acontece, infelizmente. E olha só, ontem foi dia de chuva forte e muitos estragos em Manaus e também na região metropolitana da cidade. Em Iranduba, houve alagamentos, interrupção do fornecimento de energia elétrica e a interdição da principal rodovia que dá acesso à cidade. As chuvas fortes provocaram estragos em vários pontos do município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A rodovia Carlos Braga, única via de acesso para a cidade, ficou interditada por cerca de duas horas. Essa região aqui ficou interditada por causa de entupimentos de bocas de esgoto. Foi preciso a defesa civil vir fazer a limpeza para que a água pudesse escoar. Como a gente vê, um rio está se formando por uma marginal. É isso que está fazendo a rodovia ficar desimpedida. Ventos fortes derrubaram árvores e destruíram a fiação elétrica. Foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros para retirar os galhos de cima dos postes. O abastecimento de energia precisou ser interrompido. Um igarapé transbordou e alagou residências nesse conjunto habitacional. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu estou na rua Tonantins, no residencial Amazonas 1, junto da Cleide e do Neto. Eles moram aqui e relatam uma situação bem complicada. Quando chove com mais força, um igarapé sobe e a água entra nas residências. A dona Cleide está aqui com a vassoura, né? Ou seja, já estava fazendo a faxina dentro de casa. Isso, para tirar a água que invadiu lá em casa. Molhou tudo? Molhou tudo, desde geladeira, os móveis mais baixos, tudo estão alagados lá. A moradora nos convidou para ver a situação dentro da casa. Vamos entrar aqui na casa da dona Cleide, para a gente ver como é que está a situação aqui dentro. Ó, muita água que inclusive estava na altura do muro aqui. Desse muro lateral é onde fica o igarapé e aqui dentro os móveis molhados, não é? A gente ainda não viu se a geladeira foi queimada, mas com certeza dessa vez foi maior e com mais intensidade, né? Isso é sempre que chove. Sempre que chove dá essas questões de alagamento aqui nessa área, né? O alagamento fez o piso dessa casa ceder. A estrutura da residência ficou comprometida. A gente está com medo, né? De acontecer o pior, né? De a gente estar de repente dormindo, a casa desabar e acontecer o pior mesmo. A Defesa Civil de Iranduba registrou ainda vários pontos com deslizamentos de terra em áreas altas da cidade. Não há informações de feridos. O órgão está alertando a população para acionar os números de emergência ao menor sinal de risco. Que entre em contato com a gente o mais rápido possível, né? Fomos numa residência que salvamos dois senhores de idade já dentro da casa que a água estava pela cintura, né? Em Manaus, a chuva forte também deixou ruas alagadas. A média foi de 15,6 milímetros e duas ocorrências foram registradas pela Defesa Civil até o fim da manhã. E olha, vamos ficar atentos aí porque pode ter mais chuvas para os próximos dias. E olha só, a gente agora vai mostrar uma situação onde seis homens, entre eles um tenente da Polícia Militar, foram presos, suspeitos de assaltar a agência do Banco da Amazônia lá no município de Parintins. Eles levaram cerca de 150 mil reais, mas esse dinheiro já foi recuperado. A participação de um major da PM está sendo investigado aí pela polícia. Vamos acompanhar aqui com o Tadeu de Souza. O de Solima Saldanha, Emerson de Oliveira Soares, Rafael Fernandes Pinheiro, Marcos André da Silva e Ivo Ney dos Santos, natural de Cascavel, no Paraná, e o tenente da Polícia Militar, João Rosário de Almeida e Silva Júnior, foram presos, suspeitos de invadir uma agência bancária, arrombar o cofre e roubar 150 mil reais na madrugada desse domingo em Parintins. A quadrilha usava um equipamento muito comum para cometer roubos a banco no sul do país. Três integrantes do bando foram presos ainda no município. Os outros dois foram interceptados pela polícia em uma lancha próximo à cidade de Itacoatiara, quando tentavam fugir para Manaus. Segundo a polícia, foi Marcos André quem deu apoio logístico para a quadrilha. Os cinco envolvidos estão apresentados aí, o dinheiro foi encontrado, nós fizemos um trabalho de investigação, então agora eles vão se encontrar à disposição da justiça, o delegado já está terminando o flagrante dos cinco para encaminhar a justiça para decretar a prisão preventiva deles. Além do tenente João Rosário, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ainda apura a participação de outro policial militar, o major Bruno Davidson Lima de Sales. A corredoria da Secretaria de Segurança Pública informou que abriu um conselho de justificação para investigar o caso e julgar sobre a permanência dos dois nos quadros da corporação. O dinheiro foi recuperado e dois veículos, uma furadeira, HD de filmagem, malas e uma mochila, apreendidos. Os integrantes da quadrilha já estão presos na carceragem da delegacia de Parintins. E olha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas continua investigando esse caso lá de Parintins e nas próximas horas a gente já pode ter aí novas informações sobre esse caso. E ainda falando sobre os estragos causados pela chuva, durante a chuva de ontem uma cratera se formou na BR-174, interditando um lado da rodovia federal. Quem vai trazer as informações sobre isso é Jackson Salva Terra. Quem trafegava pela BR-174 que ligou o Amazonas a Roraima foram pegos de surpresa. É que esta cratera se formou na única rodovia federal que liga os dois estados, interditando um lado da pista. A equipe veio para poder orientar a questão aqui do fluxo, orientando o motorista para poder reduzir a velocidade, ok? E os veículos de maior porte, a gente está fazendo um controle maior, um serviço de circulação de forma mais pontual. Até para a gente ter a orientação aqui do engenheiro responsável para ver se vai haver futuramente, mais tarde, a questão da interdição da via. Do alto é possível ver o tamanho da cratera. O tráfego era controlado nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Federal. Com a forte chuva que caiu durante todo o dia, este trecho na altura do quilômetro 72 da BR-174 não suportou e cedeu. A Polícia Rodoviária Federal está no local controlando o trânsito. Agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes estiveram no local e informaram que vão fazer manutenção de emergência. O condutor que trafegar pela BR-174 tem que tomar muito cuidado neste trecho. Apesar da cratera formada, a PRF não registrou nenhum acidente. É, cuidado redobrado mesmo. Mas olha só, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, iniciou imediatamente o trabalho de recuperação da rodovia, que ora continua aí com o trânsito em meia pista até a finalização da obra de recuperação. Vamos aguardar aí que a obra possa avançar e a pista possa ser liberada aos condutores. E olha, ainda falando do interior, já encerrando aqui o nosso giro de notícias pelo interior do Estado, venezuelanos foram presos em Tabatinga com drogas. Quem traz os detalhes é a Patrícia de Paula aqui na tela. A delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, com apoio da Polícia Militar e também da Força Nacional, prendeu quatro venezuelanos, dois homens com idade de 24 e 27 anos e duas mulheres com idade de 33 e 45 anos. Eles estavam numa embarcação e já viria direto para Manaus. Eles estavam com uma cocaína enrolada no corpo, mais de 12 quilos, que eles traziam da Colômbia. Os quatro foram presos por crime internacional de tráfico de drogas. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Patrícia de Paula. Juliano? Olha, gente, o governador Wilson Lima acompanhou ontem o início das cirurgias eletivas no hospital e pronto-socorro Delfina Ziz, que fica ali na zona norte da cidade de Manaus. Pacientes que estavam na fila de espera já começam aí a ser atendidos. A meta é realizar cerca de 50 cirurgias por dia lá na unidade hospitalar. Eu e o cinegrafista Edri Oliveira acompanhamos essa situação. Dona Antônia tem 72 anos e precisa retirar uma bolsa de colostomia. O procedimento estava marcado para ser feito no hospital Adriano Jorge, mas foi cancelado por falta de material cirúrgico. Depois de seis meses de espera, nesta segunda-feira, ela veio realizar a cirurgia aqui no hospital Delfina Ziz. Eu estou feliz porque se eu realizar a minha cirurgia, eu quero que todos que estão pendentes também resolvam, porque eles precisam, todo mundo precisa. A sobrinha que acompanha ela desde o ano passado ficou feliz com o fim da espera. Nós já pegamos muito não e agora nós estamos com sim, na esperança de resolver toda a situação. Não só da minha tia e de várias pessoas que também estão na fila de espera, entendeu? Vai ter várias pessoas doentes, várias pessoas esperando uma oportunidade de entrar numa vaga, de ter uma vaga para fazer a cirurgia. Assim como Dona Antônia, dezenas de pessoas devem ter suas cirurgias realizadas ainda esta semana. Desde o início do mês, o Hospital da Zona Norte está sob a gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que começou a realizar as cirurgias eletivas. Até procedimentos que eram realizados fora do estado, agora poderão ser feitos na unidade, gerando uma economia de cerca de 2 milhões de reais por mês. A gente vai aumentar o número de 50 leitos de UTI, 48 leitos clínicos adultos e 28 leitos clínicos pediátricos. Isso representa muito para o nosso estado. O hospital tem uma grande estrutura, mas ainda está sendo pouco utilizado. Uma boa notícia para quem aguarda na fila do CISREG, atrás de uma cirurgia. Pelo menos aqui, todos os dias, devem ser realizadas cerca de 50 cirurgias. E a previsão para este ano é de que o prédio possa funcionar em toda a sua totalidade. As primeiras cirurgias que vamos realizar hoje são de hérnia, de vesícula e também estamos preparando pacientes para que possam ser realizadas cirurgias de ostomia. A gente tem algum tempo trabalhado para que nós possamos colocar este hospital em funcionamento 100%. Até então, o Delfino Aziz estava funcionando com 32% de sua capacidade. O objetivo é transformar o local em um hospital especializado em diversas cirurgias e transplantes. E o estoque de sangue positivo está em situação crítica no Amazonas. O Emoan pede doações. Quem traz outras informações sobre essa solicitação do Emoan é a Patrícia de Paula. Patrícia. O Emoan está convocando doadores que têm um tipo de sangue O positivo porque a situação do estoque aqui do Emoan está crítica. E esse é o sangue mais requisitado pelos hospitais do Amazonas. Para se ter uma ideia, o estoque está 44% abaixo do que é aceitável. Por isso que está fazendo essa convocação. E é muito simples para você doar. Você tem que ter de 18 até 69 anos e tem que estar bem alimentado, tem que estar bem de saúde. Além disso, tem que estar com peso acima de 50 quilos e vir com um documento com foto. Você pode vir de segunda a sábado, de 7 da manhã às 6 horas da tarde, aqui no Emoan, que fica na Constantino Nery, no bairro da Chapada. Volto aí com vocês no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. E olha, o sangue, o tipo sanguíneo que eles estão solicitando é o O positivo, que é doador universal. Independente de qualquer solicitação fora de prazo, de carnaval, de datas comemorativas em que o Emoan necessita de mais sangue, é importante que nós saibamos que durante o ano inteiro o Emoan recebe sangue. Então, quem tiver interesse em qualquer data, doar sangue, principalmente o O positivo, que é doador universal, procure o Emoan. Hoje, a empresa Amazonas Energia, do grupo consórcio Oliveira Aten, assumiu oficialmente a distribuição de energia elétrica para todos os 62 municípios do Amazonas. A posse dos novos dirigentes foi realizada no Teatro Manauara e contou com a participação de colaboradores e convidados. O consórcio arrematou a Eletrobras no leilão em dezembro do ano passado. E é uma empresa amazonense que promete levar mais qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica. Bora ver aqui. Vem aqui comigo, por favor. Vamos ver aqui, Juliano. Vem aqui comigo, quero dar uma olhada aqui na Juliana. Tá bonito. Tá bonito, Juliano. Gente, olha só. Vamos para o intervalo, né? Vamos para o intervalo, mas antes, já chamando a sua participação de casa, continua mandando a sua foto para você participar da promoção, em que a gente vai dar o resultado na sexta-feira, onde você vai poder levar aí para a sua casa um café da manhã, de acordo com a Márcia, já aproveita esse café para o domingo, não é isso? Isso, para tomar café com a família. E lembrando que nós temos uma promoção também nas nossas redes sociais, na TV em Tempo Online, que é a promoção do ovo de Páscoa. Olha, o pessoal que está tentando descobrir quem tirou quem no nosso amigo oculto dos apresentadores. Está aí, todos os apresentadores fizeram sorteio, nós fizemos sorteio ao vivo no início da semana. E o resultado dessa promoção vai ser na sexta-feira, no Agora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro acompanhar as regras que estão descritas lá no Instagram da TV em Tempo, tanto Instagram quanto Facebook, e você tem que tentar descobrir quem tirou quem. Quem a Márcia tirou, quem o Emerson tirou, quem o Juliano tirou. E se você descobrir a sequência correta, você pode levar R$ 1.000. Lembrando que esse prêmio pode ser dividido. Exatamente. Agora, para levar esse milzão aí, tem que acertar toda a sequência. Quem tirou quem, desde a Márcia até a Marina Rocha. Está aí a sequência. E aí você entra na nossa rede social, lá no Instagram, e você vai colocando. Está a Márcia ali? A Márcia e quem ela tirou. É sempre assim, sempre nessa sequência. E só lembrando também que você pode continuar mandando sua foto aqui para o 6 Horas Notícias, para mostrar que está acompanhando o nosso programa e já mandando a foto, também já está concorrendo a sexta de café da manhã, que a gente vai sortear na sexta-feira. Posso fazer a pergunta, Juliano? Pode. Quem você tirou? Eu não posso falar, né? Mas aí tem que ir na rede social para a gente... Para descobrir? É, para descobrir. Tem dicas lá, né? Eu posso participar também dessa promoção? Não. Nem eu, nem ninguém da minha família. Não pode. Por sinal, né? Vamos para o intervalo, não se esqueça de mandar suas fotos, seus vídeos, a gente volta já já, não sai daí, não. E não esquece de acompanhar aqui o trânsito da Avenida Constantino Nero. A gente vai para lá ao vivo agora com imagens da Avenida Constantino Nero, que está tranquila ainda. A gente vai para lá ao vivo agora com imagens da Avenida Constantino Nero. A gente vai para lá. A gente vai para lá. A gente vai para lá. A gente vai para lá.